Eu sou o mais novo da minha turma, já ralei muito Ralei o joelho pulando o muro, ralei o braço subindo em árvore Já perdi o jogo, já ganhei, já fiz cinco gols na mesma partida E olha que o goleiro era o meu pai, hein? Já fugi de cachorro, já corri na chuva, já ri, já chorei Ficava de alguém, ah! Isso é fácil, quero ver fazer isso aqui, ó! Vamos brincar lá fora? Tchau!